Tia, já voltei. Sim, meu amor. Caralhinha. Para quebrar, para quebrar. Para quebrar. Para quebrar. Olha só, vamos lá. Aqui é a letra B. Qual a importância da explicação sobre o geyser nesse trecho do diário. Aí tem aqui, é importante para que os leitores que não conheçam o geyser entendam do que se trata. Aí aqui, observa a tirinha abaixo. Eu tenho uma tirinha que fala água, água. Embaixo tem um deserto, um deserto. Ou seja, eu quero a explicação dessas duas tirinhas. Dessa tirinha aqui. Aqui está se referindo a um deserto. Um lugar sem água, com carência de churro. Um sol quente. Com cactos. Eu nem coloquei os cactos aqui, mas aqui vocês podem colocar. E aqui, o personagem está em um lugar com muita água, que pode até se afogar. Um lugar alagado e tudo mais. Então, essa é a descrição. Porque ele não deve saber nada. Ah, eu sei nada. Eu sou. Então, aqui, vamos lá. Parou a resposta dos dois. Ok? Se eu só peguei um pouco de água aqui pra mim, eu vou só. Se a água fosse só... Eu vou ser um bolo. Eu vou ser um bolo. Eu vou ser um bolo. Tem fioca? Tem fioca? Tem fioca? Um garfinho livre? Não... Ele pode estar usando o bolo. Não pode ir ainda. Que fioca! Não! A lana acabou? A mirada para trás por quê? A lana acabou, a lana acabou, a lana acabou. A lana acabou? Podemos, queridos, vambora! Oitenta e quatro. Como não tem um espaço específico, você vai colocar essa letra A, tá? Aí você vai escrever essa resposta aqui no canto. O que eu não é certo agora é o que você vai passar aí. Beleza. Obrigada. 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 Posso, crianças? Terminaram? Sim. João, fez? Não, tia, pera mais um segundo, senhor. Tá. O que você colocou? O que você colocou? O que você colocou na noite, sem fogo e calor, só com frio e roteando gelado. Tá bom. Tá, tia, tem aula com a manhã? Não. Não, tá aí, tem aula com o frio mesmo. E todo dia, né? Não, de fala que o sexto não é, né? E a sexta tem aula com o rio mesmo. Não, não, o sexto também. Ah, não, mas é que tem que sair no tio. O dia é, o tio. Amanhã tem sexta ou não? Sexta também não tem sexta. Sexta também não tem sexta. Sexta também é. Sexta também não tem sexta. Sexta também não tem sexta. Que coragem. Prazer. É. O que é? Podemos, crianças? Podemos. Quebrou o dente assim, Alana? Tá, tá, tá. Agora... O que você quer, Alana? Aqui ainda? A letra B, você tem que produzir no caderno um pequeno relato que descreva cada uma das situações vivenciadas pelo personagem. Constante. Buscando descrever os ambientes em que eles se encontram. Então, isso aqui é para casa. Vocês farão em casa. Deixa eu até escrever aqui. Um caso aí fica para amanhã. Essa B que você vai fazer em casa, no caderno. Um pequeno relato, um instante. Que descreva cada uma das situações vivenciadas pelo personagem. Calma, Alana. Eu estou explicando isso aqui. Tá? Vai descrever fazendo um relato de cada uma dessas ações aqui. dessas cenas. Número 2. Cadê? Isso aqui. Vai descrever. E aí. Onde? Pode mudar? Pode mudar? Onde? Não, tá. Onde que? Onde é? Onde? Onde é? Estou desondando. Ria, parou. Marcos, acabou. Oi? É o que? LG. LG. Não acha, não? Eu gosto. Eu gosto. A bateria é grande, a bateria é toda hora, a toa. Eu não gostei, eu nunca tinha comprado. Caralho? Caralho. Ah! Obrigada. 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 Então, vai ser você e Gabriel, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos alternar os parágrafos, ó. Rian, Gabriel, Rian, Gabriel e Rian finaliza, tá? Vamos lá. Começou as pessoas de casa acompanhando aqui. Não, o texto. Então, o texto é o professor da município, tem algo que contará para aprender a alunos e a conservação. O caduço Andréia Márquez e Eduardo Barco. Tá de bom. Muito obrigado. Pode continuar aí, Caio. Para André, o que mais intrigou e encontrou o casal foi o modo comum. Forma a lei, respeita e convida harmoniosamente. Harmoniosamente. Sim. Aqui os falendeiros entendem que ela não vai perder uma ou duas vagas, pois eles estão no habitat dela e não se contraem. Em nosso país temos um problema sério em relação ao leopardo, que é preferido pelos criadores de gatos belosianos. Compara ela. É claro que eles, mesmo aqui no país afissão, não existem a vida por economia, que é igual que a autoridade é só para a liderança. Economia. Não, aqui. Aqui, a onça pintada é a notícia de orgulho. Os fazareiros fazem questão de apontar as pegadas do ferido no sonho de Deus, quantas vezes é da aldeia. Queríamos ir lá para a aldeia, esse sentimento de harmonia que é feito pelo meio ambiente. Aqui é por casais e perançoas. Eles revelam ainda que ficaram no habitat com a serra de amor, pois não sabiam que havia uma morraria. Amor? Não. Havia uma... Que havia uma morraria tão grande? Nos falam? Nos falam? Nos falam? Ok, aqui é o leopardo, né? Muito lindo, né, gente? Não dá pra ouvir. Né? Não dá pra entender o que que tá falando. Oi? Tia, não dá pra ouvir aí, eu pensei ali que tá lendo da sala. É, mas aí vocês devem ter acompanhado a leitura, né? Realmente eles leram um pouco baixo. Então, vamos aqui à página 86. Diz assim, sobre a vinda do casal Antréia Paula e Eduardo Parrou para o Brasil, responda os seguintes textões. Para que região do Brasil eles vieram e por qual motivo? Eles vieram para o Pantanal e aí, ó. Para poder, para poder conservar a vida dos animais. Eles vieram... Eita! Deixa eu... Para a região pantaneira, mais específico, né? Para a serra... Para a serra... Para a serra... Para a serra... O Amolão. E por qual motivo? A fim de aprender como o Brasil está conseguindo... É... É... Unir... Conservação... E turismo... E turismo ecológico. Ok? Letra B. O que mais intrigou e encantou os dois? Ao comentar... O modo como o pantaneiro... O modo como o pantaneiro... Respeita... Respeita... E convive... Harmoniosamente... Com a onça... Vitada... Vitada... Tá? 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 Posso subir aqui? Pode? Pessoal de casa... Pessoal de casa... Tá junto comigo? E aí? Eu vou deixar... Olha só... Vai ficar até a letra C... Até a número 3... Para vocês fazerem casa... Tá certo? Tia... Não, eu acho que... 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 Escreve e faz no canário... Não, eu posso fazer uma pergunta? É... Já falei que eu vou voltar em casa? Volta amanhã... Que? Amanhã... É... Aí, hoje a gente vai encerrar aqui... Ah, deixa eu admitir... Ah, não... Ah, não, eu vou ficar com saudade de você... Mas, não... Não, eu não sei... Ó... Eu vou ficar com ela com ela... Ah, teve? Já? Tem um papo lá... Ela estava te acima... Ah, eu não sabia não... Não sei que ele não tinha... Não, eu não sei... Porque eu vou ficar com a sede... É verdade... É o que eu estou... Aí, olhem só... Aqui... Vai acabar aqui... Vai... Não... Eu estou voltando para o outro, ó... Gente, deixa eu falar para vocês um instante... Meu Deus... Tia... 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 Tia, peraí... Eu vou... Tia, peraí... Tia, peraí...